vamos então partir direto pra pauta o objetivo de hoje é falar um pouquinho do TDA, chegou aí também o Washington do Nerd do Ludens chegou aí, seja bem-vindo meu querido um dos objetivos da pauta de hoje ter recebido a Tata aqui é pra gente falar um pouquinho da gamificação gamificação, que no último Joincast que ela participou nós ficamos comprometidos a tratar desse tema, mas né, a gente sabe que não deu certo, então hoje é mais uma tentativa e sem garantias, tá galera, sem garantias sem cobranças, por favor Tata falando um pouquinho do TDAH se você puder também explicar pro pessoal de casa o que é o TDAH, pra gente pincelar um pouco, pra quem não assistiu o Joincast anterior, também já ficar por dentro disso, e partir de logo pra primeira parte do tema onde a gente explica um pouquinho sobre como os games e como tudo mais na verdade de entretenimento ele gera dopamina e como isso mantém o jogador ou a pessoa, principalmente aqui falando de games como isso mantém a pessoa presa a um ciclo retornando aquilo o sistema de recompensas, enfim se você puder nos dar uma aula sobre isso, ficaremos muito grátis vocês estão me ouvindo bem? perfeitamente perfeito eles já reconhecem o TDAH como uma deficiência mental então a gente tá no mesmo grupo do transtorno de neurodesenvolvimento que é o mesmo grupo do autismo então a gente é meio primo próximo do autismo tem várias coisas com TDAH e autismo que são muito parecidas e tem muitas coisas de TDAH e autismo que são exatamente os opostos então algumas coisas são legais por exemplo no TDAH a gente tem uma e no autismo também tem uma coisa que chama hiperfoco que é uma capacidade além da capacidade das pessoas entre aspas normais que não existe normal o certo é falar neurotípico que neurologicamente você tá como a sociedade espera que a sua cabeça esteja então os TDAHs os TDAHs têm uma capacidade que vai além das pessoas neurotípicas que é focar demais em alguma coisa e isso acontece porque o nosso cérebro TDAH a gente tem todo mundo todo mundo do universo tem uma coisa no cérebro que são neurotransmissores um dos neurotransmissores que a gente tem no nosso cérebro é a dopamina e ela é responsável por várias coisas ela regula ciclo de sono ela regula sua tensão ela regula suas emoções ela regula várias, várias, várias coisas uma delas é o seu foco de atenção e o que isso significa? no TDAH os nossos receptores de dopamina o cérebro às vezes está enviando dopamina para o seu cérebro e o seu cérebro não está recebendo direitinho as informações que ela deveria e não está organizando nas caixinhas que deveria então o que acontece é que o foco do TDAH às vezes a gente é muito disperso para algumas coisas parece que a gente não tem foco porque a gente está prestando atenção em absolutamente tudo ao mesmo tempo e aí por outro lado a gente tem esse hiperfoco que é focar em uma coisa demais por um tempo e por um espaço de tempo que ele pode ser um espaço curto ou ele pode ser um espaço de horas que às vezes você não literalmente não vê o tempo passar e às vezes acontece muito isso com... por que isso acontece? porque quando a gente está fazendo alguma atividade que libera a dopamina no nosso cérebro geralmente é uma atividade que ela é legal que ela libera uma sensação de recompensa e aí a gente entra um negócio no jogo porque jogos geralmente liberam sensação de recompensa porque você está atingindo níveis mas a dopamina ela faz isso no nosso cérebro você vai sentindo que você vai tendo recompensas ou que o que você está fazendo ele é desafiador então isso é legal e pessoas TDAHs a gente busca constantemente essa sensação de euforia essa sensação de recompensa e a gente está sempre indo atrás de novos desafios novas coisas que atraem a gente então para liberar essa sensação de dopamina por que a gente tem isso e as pessoas neurotípicas não? porque no cérebro neurotípico a dopamina ela já está regulada então eles já têm essa sensação de que está tudo legal que o dia está ok que as coisas estão fluindo sem precisar ir sempre atrás de novas emoções sempre atrás de alguma coisa que estimule porque eles se sentem normalmente meio que estimulados sempre a gente não a gente precisa ir atrás disso para a gente se sentir bem a gente parte de um ponto mais abaixo né? o nosso nível está sempre um pouco abaixo né? é é tipo a gente está sei lá você é uma pessoa que está acostumada vamos supor tem dois amiguinhos o amiguinho TDAH e o neurotípico o amiguinho TDAH ele recebe chocolate uma vez por dia o amiguinho neurotípico recebe toda hora chocolate novo e aí o amiguinho TDAH tem que ficar fazendo coisas para receber o tanto a mesma quantidade de chocolate que o outro amiguinho então a gente fica indo atrás desse chocolate toda hora é tipo videogame o Pacman vai sempre atrás das bolinhas para comer a gente é o Pacman na vida a gente precisa ir atrás das bolinhas para comer toda hora a gente vai 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 vamos a gente vai a gente vai